Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de comprinhas na Zara. Eu tô aqui com a minha sacola, né? Fiz umas comprinhas na loja física. Vocês sabem que aqui na minha cidade não tem Zara, normalmente compro online, mas eu fui fazer uma viagem ali rápida pra outra cidade e acabei passando na Zara pra fazer um provador pra vocês, mostrar o que tava em seio, o que tava compensando ou não. E algumas dessas peças aqui que eu mostrei no provador, eu acabei gostando bastante. São peças que realmente combinam bastante com o meu estilo, com as cores que eu gosto de ter no armário. Também são peças que eu considero de bastante qualidade, mas atemporais que eu vou usar bastante tempo. E não são tantas peças assim, eu realmente fui bem contida, não comprei a loja inteira. Mas confesso que eu fiz uma outra comprinha online no dia que saiu o sale da Zara, que ainda não chegou. Quando chegar eu vou mostrar pra vocês. Nessas comprinhas realmente eu comprei bastante coisa, porque vocês sabem que eu compro mais coisas pra poder escolher, ver o que fica melhor em mim. E se eu não gostei, eu devolvo, né? Eles reembolsam o dinheiro pra mim. Então se você gosta desse tipo de vídeo, você quer ver o vídeo de comprinhas, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E agora chega de papo, vou mostrar as peças pra vocês. Vou mostrar os detalhes aqui pra vocês agora. E também vou fazer um takezinho das peças usando ela no corpo. Pra vocês terem mais ou menos noção aí do tamanho, né? Do caimento da peça. E a primeira peça é esses shortinhos aqui de vestir, que eu achei a coisa mais linda. Ele é nesse tom assim de laranja, meio coral. E eu comprei recentemente duas calças que também tem esse cinto mais largo e tô achando muito bonitas. Então eu resolvi apostar também nessas bermudinhas, né? Nesses shorts de alfaiataria. Nessa padronagem assim maior de vestir. É uma estampa que tá usando bastante, ela tá bem em alta. Porque esses shorts assim mais larguinhos são os que eu uso no final de semana, no meu dia a dia. Principalmente no verão, né? Porque eu acho que realmente eles ficam mais bonitos do que os shorts e jeans. Gosto também de shorts e jeans, mas não tem nenhum mais no meu armário. Eu acho que o meu estilo tá passando por uma transição. Principalmente essa padronagem maior e também esse vestir mais colorido. Eu gostei bastante dessa estampa porque ela tem esse tom assim de laranja, de coral. Que eu acho que combina bastante com as peças que eu tenho no armário. Eu tô saindo um pouquinho mais do casual e indo um pouquinho mais pro clássico. Então esses shortinhos ganhou meu coração. Eu comprei ele no tamanho XS. Ele era R$259,00 e saiu por R$159,00. Então foi aí um desconto de R$100,00, né? Atrás ele tem esse bolsinho com esse botãozinho. Na frente ele também tem esse bolso faca, que eu acho bem bonito. Gosto bastante quando as bermudas, os vestidos têm esse bolso na frente. Porque ele dá um volume a mais assim no quadril. Como eu tenho pouco quadril, isso é interessante pra mim. E o tecido desses shortinhos, que vocês sabem que eu gosto de sempre estar olhando na etiqueta. Ele é de 57% algodão, 27% poliéster e 8% de linho. E aí, o que vocês acharam da bermudinha? Gostaram? Não gostaram tanto assim? Comenta aí embaixo que eu quero saber. E agora eu vou mostrar pra vocês outra peça que eu comprei na Zara. Outra peça que eu escolhi é uma peça com um pouquinho mais de cor. Embora eu acredite que essa cor seja bem neutra. Que é nesse tom de verde aqui. Essa calça. Na verdade é uma pantacurra, ela não é uma calça. Ela tem esse corte assim mais clássico, mais social. Gostei bastante do acabamento interno e externo dela também. Vocês podem ver aqui internamente, ela é muito bem feita mesmo. Ela não tem nenhum detalhe aqui na frente, somente esse botão. Que na verdade eu não sei se eu gostei, eu não gostei muito. É um botão assim bem neutro de plástico mesmo. Talvez ela precisaria de um botão um pouquinho mais refinado. Mas ao mesmo tempo eu acho que não, porque a modelagem dela é bem clássica, bem neutra. Mas de qualquer forma eu gostei muito dela. Ela tem esse corte assim bem reto. Aqui na barra ela tem essa dobradura. Que deixa a calça mais diferente assim. Ela também tem essa costura aqui na frente. Que faz com que a calça fique um pouquinho mais aberta na hora que você tá vestindo ela. O tecido dela é um tecido assim super grosso. Fica bem retinho no corpo. Pra quem gosta assim de peças assim com um design mais reto. Eu acho que é uma boa opção. Ela tem esse bolso faca aqui na frente. E na parte de trás dela ela tem esses dois bolsos quadrados. Eu peguei essa calça aqui no tamanho XS. E ela custava R$259. E eu paguei R$179 nela na promoção. Acho que valeu super esse investimento. Porque é uma calça que tem realmente um corte mais bonito. Parece uma calça mais cara, mais chique, sabe? E eu acho que esse tom de verde vai super combinar no meu guarda-roupa. Embora não seja um verde assim militar. Que eu gosto bastante também. É um verde um pouquinho mais claro. Só que é um verde assim nesse tom mais quente. Como as minhas peças a maioria tem esse tom mais quente também. Eu acho que ela vai super combinar. Eu tava há bastante tempo já procurando uma calça verde. Vocês sabem que eu comprei no último vídeo de comprinhas online da Zara. Uma calça verde que eu gostei bastante. Porém ela não caiu muito bem no meu corpo. Ficou um pouquinho larga. Mas eu queria muito uma calça verde que ficasse bem certinha. Pra poder dar uma variada aí nas minhas roupas. Vocês sabem que eu uso muito preto, branco, bege e jeans. Então eu acho que essa calça aqui vai agregar muito no meu guarda-roupa. Outra peça que eu acabei comprando. Depois de fazer esse provador pra vocês. Que é uma peça que eu jamais imaginaria que eu fosse comprar. Não era algo que eu tava pensando em comprar. Foi esse blazer aqui estampado. Sim, estampado. Eu não tenho nenhuma peça estampada como essa no armário. Vocês sabem que eu uso mais estampas assim. Xadrez, poá ou listras. Mas estampado assim, diferente. Eu não tenho nenhuma peça. Mas realmente eu gostei bastante de como ela ficou no corpo. Gostei bastante das cores dessa estampa. Ela tem essa estampa assim, mais arabesca. Eu diria, né? Não sei se eu tô falando besteira pra vocês. Mas é uma estampa que tem verde, tem azul. Tem esse coral. Que eu acho que são cores que combinam muito bem com as peças que eu tenho no armário. Então eu acho que assim, com um look assim, bem basiquinho por baixo. E esse blazer por cima, ele faz toda a diferença. Claro que eu sei que é uma peça que eu não vou usar assim com tanta frequência. Porque marca bastante, né? Uma peça que marca muito. Mas eu acho que ela vai agregar muito bem no meu guarda-roupa, no meu estilo também. Por ela ter esse fundo assim, preto também. Que é um fundo preto neutro, né? Se ela tivesse um fundo com mais cor, acho que ficaria mais gritante. E talvez não fizesse muito o meu estilo. Confesso que foi uma peça assim que eu fiquei muito tempo pensando na loja. Se eu deveria levar ou não. Eu achei talvez que fosse um pouquinho de empolgação. Porque realmente eu achei que ficou bem bonito no corpo. Então me encorajou e eu acabei comprando ela. Peguei ela no tamanho XS. Ela custava 379 reais. E eu paguei 259 reais nela. Eu preciso dizer pra vocês que é um blazer mais leve. Ele não é um blazer pra inverno. É um blazer assim pra meia estação. Sabe aquele dia que tá um pouquinho vento, assim? Tá um pouquinho friozinho. Ou no dia que você sabe que você vai passar talvez um friozinho no ar-condicionado. É um blazer nesse estilo. Confesso que eu peguei ela pra provar pra vocês. Principalmente pras meninas assim que moram em regiões mais quentes. Que não tem tanto inverno quanto aqui no sul. Que não consegue usar um blazer assim de tweed como eu tô usando agora. Porque realmente fica muito quente. Então eu peguei essa peça pra provar e mostrar pra vocês que talvez fosse uma peça interessante pra vocês terem. E acabei me apaixonando por ela. Ela também tem esses bolsos aqui na frente, ó. É um bolso quadrado, assim, bem básico mesmo. Não tem nenhum botão, não tem nenhuma botuadura. É pra você usar ela abertinha mesmo. Mais como se fosse uma capa, sabe? Então eu gostei bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ela fica no corpo. Pra vocês comentarem aí o que vocês acharam da peça. Que é uma peça, assim, super diferentora no meu armário. E aí, pessoal? O que vocês acharam do blazer? Comenta aí com bastante sinceridade. Se vocês não gostaram, se vocês acharam horrível, não usariam de jeito nenhum. Ou se vocês acharam que realmente é uma peça que agrega bastante no look. Que vai combinar bastante com o meu armário. Me deixa saber pra gente interagir mesmo. Trocar experiências. Porque vocês sabem que na moda é assim, né? O que pode me agradar pode não agradar você. O que agrada você também pode não me agradar. Que todo mundo tem gosto diferente. E por isso que existem várias lojas de estilos diferentes, padrões diferentes. Pra conseguir vender peças aí pra cada tipo de pessoa. Pra cada tipo de corpo e de estilo. E agora eu vou mostrar pra vocês a última peça que eu comprei. Falei pra vocês, né? Que não era um vídeo, assim, de comprinhas tão grande. Comprei realmente as peças que me agradaram muito. Que eu acho que vai combinar bastante no meu armário. Porque eu não queria ficar gastando dinheiro à toa, né? Como já diria, a melhor promoção é aquela que tu não compra. Porque tu não gasta o teu dinheiro. Então a última peça também é uma peça colorida. Mas eu acho também que é um neutro no meu armário. Que é esses shortinhos aqui verde. Nesse tom de verde, assim, mais vivo mesmo. Eu gostei bastante da modelagem dele. Que parece muito aqueles shortinhos vichy, né? Mas ele, em vez de ter um cinto aqui na frente. Ele tem essa faixinha que você pode usar sem. Você pode usar com cinto. Ou você pode usar sem nada. Gosto bastante desses modelinhos. Que você consegue usar de várias formas diferentes. Ele também tem esse corte, assim, mais evazê. Que fica um pouquinho mais larguinho na perna. E mais acinturadinho no quadril, na cintura. Na frente, esse é o detalhe que tem. Só tem um bolso aqui lateral. Um bolso faca. Que dá aquele volume no quadril. Que eu gosto também. Porque meu quadril é mais estreito, né? Como eu falei pra vocês. Atrás, ele tem esse bolsinho falso, né? Esse bolsinho também, nesse corte de alfaiataria. E tem esses passantes aqui. Que eu achei bem interessante. Que é um passante um pouquinho diferente, né? Foge um pouquinho do tradicional. Ele tem ali um passante do ladinho do outro. Que eu achei um detalhezinho, assim, discreto. Mas bem bonito também. Essa bermudinha eu peguei no tamanho XS. E ela custava R$219. Mas já tinha sido remarcada. Eu peguei ela na segunda remarcação. Custando R$99. Então, eu achei um preço muito bacana. Pra essa bermudinha. Porque realmente é uma bermudinha de alfaiataria, né? Que eu uso bastante. Como eu falei pra vocês no verão. Gosto bastante dessas peças. Prefiro muito mais os shorts do que a saia. Porque eu tenho uma filha pequena. Então, eu acho que a saia acaba me limitando um pouquinho, sabe? Então, por isso que eu gosto bem mais de usar os shortinhos. E acho que fica bem elegante também no look. Ele combina bastante também com o blazer que eu comprei. Inclusive, eu vou experimentar pra vocês. A composição desses shorts também é muito boa. É de 55% de algodão e 45% de viscose. Então, são tecidos, assim, bem bacanas pro verão. Que ficam bem fresquinhos. E tem um caimento, assim, bem bonito. Ele tem uma espécie de uma textura, assim, no tecido. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Mas ele tem uns enrugadinhos, assim. Que deixa a peça também mais interessante pra você usar. Gostei bastante desse modelinho. Eu achei super bom o preço. Porque, realmente, eu não uso short jeans. Então, eu gosto de ter uma pequena variedade aí de cores desses shortinhos. Pra deixar os looks do verão mais interessantes. E também consigo usar esses shortinhos tranquilamente no inverno. Com uma meia calça mais grossa. Com uma botinha. E um blazer ou um sobretudo por cima. Eu acho que vai ficar bem bonito. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça algum vídeo aí de como usar shorts no inverno. Comenta aí embaixo o que eu vou gostar de fazer pra vocês. E aí, pessoal. O que vocês acharam dos shortinhos? Gostaram ou não gostaram? A cor? Vocês acharam que é muito cheguei ou não? Não deixa de comentar pra eu saber. Entender como é que eu gosto de vocês. Vocês sabem que eu gosto bastante de interagir com vocês aqui nos comentários. Inclusive, eu vou fazer mais um vídeo de comprinhas online que eu fiz na Zara. Deve estar chegando as peças. E logo em seguida, eu já vou gravar pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de conteúdo de moda, não deixa de se inscrever e ativar os sininhos pra não perder nenhuma notificação. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!